Meus irmãos, nós estamos num momento muito difícil, estamos atravessando aí o mar da vida, ou o deserto da vida, com muitas dificuldades, com muitas tribulações, basta ver essa pandemia que está aí, que trouxe tanto sofrimento para nós, para tantas famílias que perderam seus entes queridos. Eu não encontrei meus irmãos, nenhuma pessoa até hoje, que nunca passou por um momento de tribulação na vida, ou então por um momento de desânimo, não encontrei, só se tiver alguém aqui, tem alguém que nunca, nunca, nunca teve uma dificuldade, que teve uma tribulação, que teve um momento difícil da vida, tem alguém? Não né? É impossível. Nós estamos acompanhando a liturgia da palavra nesses últimos domingos, por isso que é importante, você não perder gente, de maneira alguma, a Santa Missa Dominical, só se tiver um motivo muito sério, que não dá mesmo para participar, para a gente acompanhar, a liturgia da palavra, da palavra de Deus. E nós estamos vendo, nesses últimos domingos, e vamos ver hoje, o testemunho, a experiência de um profeta, do Antigo Testamento, o profeta Elias, o maior gente, podemos dizer, o maior profeta do Antigo Testamento. Quanta coisa que esse homem fez gente, quanta coisa maravilhosa, como que Deus agiu na vida desse homem, em favor do povo, Numa época difícil, lá pelo século nono, antes de Jesus, foi nessa época que viveu o profeta Elias. Nós já falamos aqui, que nessa época, houve uma divisão no país, de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Um país dividido, país enfraquecido, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso Brasil. Quanta divisão, meu Deus, quanta divisão. Os nossos políticos não se entendem. Ô raça, não é? Deus do céu. Né Tiago? Depois nós vamos falar de você, não é? Não estava fácil a situação do Reino do Norte. E é lá que o profeta Elias vai exercer o seu ministério. É lá nessa região, onde há muita pobreza, muita fome, muita miséria, muita exploração. Onde poucos dominavam, o rei, com toda a sua corte, Isabel, uma mulher terrível, pagã. E eles, como eram pagãos, não temiam a Deus, o nosso Deus. Eles implantaram uma religião pagã, e obrigavam o povo a seguir esta religião. E adorar os deuses pagãos, o mais famoso era Baal, Baal. E o rei Acabe construiu templos, santuários, para os seus deuses. Santuário para o deus Baal. Era um deus falso. E tinha os profetas, muitos profetas, gente, muitos, 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 que serviam Deus Baal, e o rei. E Jezabel, claro, a rainha, não é? Meus irmãos. Elias travou muitas batalhas com esse povo. Uma delas, foi, um grande desafio que foi proposto. A batalha de Elias contra os profetas de Baal. Através de um desafio. Tinha mais ou menos uns 800 profetas lá. E Elias sozinho, cuidado. Olha o desafio, gente. Quem não conhece, vai saber. Como que foi feito. E aqui nós vamos ver a mão poderosa de Deus nesse homem. As maravilhas que Deus realiza no meio do seu povo. Mas o povo de cabeça dura, continua ainda, não é? Seguindo os deuses pagãos. Os Baals da vida. O desafio era, num altar, erigir um altar. Colocar ali, a lenha, para o sacrifício. E, clamar a Deus, para enviar o fogo. Para que acendesse, ali, o altar. O fogo sobre o altar. O desafio foi esse. Elias, muito sabido, né? Vocês, primeiro. Os profetas de Baal, primeiro. Então, fizeram lá o altar. Eles, vamos ver se o Deus deles vai, vai fazer vir o fogo aqui. Gritaram. Fizeram o batuque em volta do altar. Gritaram. Pularam. Pulavam aqueles cabritos. Em volta do altar. Dançavam. E gritavam. Para que o Deus Baal. Baal, manda o fogo. Manda o fogo. Que fogo. Esse Deus não existe. É falso. Não existe. Baal. Deus pagão. Não veio fogo nenhum. Aí, chegou a vez do profeta Elias. Olha o que Elias fez. Para desafiar mais ainda. Mandou jogar água sobre o altar. E sobre a lenha. Mas, pediu para molhar bem. É possível fazer uma fogueira com lenha molhada? Quem morou na roça aqui, sabe? Acendeu um fogão de lenha com lenha molhada? Não vai. Pode jogar gasolina. O que for. Não vai. Não é dona Alderinha? E o Elias. Derrama bastante água. Jogaram água. Molhou tudo. Ah, lenha molhada. E aí, então. Ele começou a fazer a oração. A Deus. O nosso Deus. O nosso Deus. Já vem. Imediatamente, o fogo veio. E queimou. E aconteceu aquele momento extraordinário. Está lá na Bíblia. Primeiro livro dos reis. Pega lá. Capítulo 17, 18. Leia por ali. Vocês vão ver um pouco do que aconteceu. E o povo todo. Os profetas de Baal. Ficaram com a cara no chão. Com vergonha. O nosso Deus. Não realizou. Essa maravilha. Mas o Deus de Elias. Realizou. Porque o nosso Deus é vivo. Porque o nosso Deus é presente. Porque o nosso Deus está conosco. Está com o seu povo. E aquilo aconteceu. Para que o povo visse. E enxergasse. Que Deus. É um Deus verdadeiro. Que um Deus que caminha com o seu povo. Que está ali junto. Que eles precisam deixar a idolatria. Que precisa voltar para Deus. Foi uma das coisas. Meus irmãos. Que Elias fez. Se eu for contar aqui. Nós vamos ficar até amanhã. Contando. O que Elias realizou. E é nesse contexto então. Que nós vamos entrar na primeira leitura. Primeiro livro dos reis. Olha lá. O profeta Elias. Depois de lutar tanto. De lutar tanto. Ele se cansou. Ele teve que fugir. Fugir. Para o reino do sul. E ele se põe então a caminho pelo deserto. Para encontrar o monte Oreb. O monte de Deus. Lá onde Deus se manifestou a Moisés. Ele precisa chegar lá. Ele precisa se encontrar. Mas ele se cansou. No meio do caminho. Desanimou. E a leitura de hoje. Sentou-se finalmente debaixo. De um junípero. Uma árvore típica do deserto. Para nós pode ser um pé de mamona. Não é? Nós conhecemos mamoneira. Enfim. Mas uma árvore do tempo. Lá do deserto. E ele ali. Então. Embaixo daquela árvore. Pediu a morte. Para si. Agora basta Senhor. Tira minha vida. Pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitando-se no chão. Adormeceu. A sombra. Do junípero. Daquela árvore. Meus irmãos. Quantas vezes nós na vida. Nós nos sentimos assim também. Porque nós estamos também. Atravessando esse deserto. Porque nós queremos chegar no monte. Onde é o nosso monte Oreb. É o céu. Nós queremos estar lá. E muitas vezes. Nessa vida. Nessa caminhada. Nós desanimamos. E muitas vezes até. Clamamos a morte. Senhor. Chega. Tira minha vida. Não aguento mais. Elias estava assim. Desanimado. Cansado. Ele estava fugindo lá. Do reino do norte. Por causa da perseguição. E sabe quem promoveu a perseguição? Os profetas de Deus. Que os outros todos. A maioria. Todos morreram. Foram mortos. Jezabel. A mulher do rei Acabe. Mulher terrível. Pagã. E promoveu essa perseguição. E ele teve que fugir. Não dá mais Senhor. Não dá mais. No deserto não tem água. Não tem comida. Ele estava cansado. O corpo fraco. Desanimado. Não vou conseguir chegar lá. Não vou conseguir. Chegar no monte Oreb. Então ele dormiu. Apareceu um anjo. Deus é providente. Meus irmãos. Às vezes nós. Achamos. Que Deus nos abandonou. Deus me abandonou. Deus não está nem aí comigo. E às vezes nós desanimamos. No meio do caminho. Olha. Olha. Essa experiência. Deus não abandona os seus servos. Se você teme a Deus. Não vai. Deus não vai te abandonar. Porque é nessa hora. Que nós estamos mais ali. Talvez desanimados. Nessa hora. Olha a experiência de Elias. Pedindo a morte. Pedindo para morrer. É nessa hora. É que Deus se manifesta mais. É uma experiência que nós fazemos. Meus irmãos. Nós fazemos isso. Experiência de Deus na nossa vida. Sim. O anjo então tocou nele e disse. Levanta e come. Ele abriu os olhos e viu junto a sua cabeça. Um pão assado. Feito na brasa. E um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo ficou ali. Deixou ele repousar. Mas depois. Deu um cutucão nele de novo. Acorda meu filho. Levanta. Levanta. Come. Porque aqui está a frase mais importante para nós hoje. Porque. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Olha o que o anjo de Deus diz para Elias. Deus deu o alimento para ele. Deus deu a água. Para restabelecer a força. E diz mesmo aqui. Não é? Elias se levantou. Comeu, bebeu. E com a força deste alimento. Andou 40 dias e 40 noites. Até chegar o monte Oreb. O monte de Deus. Foi sustentado por este alimento aqui. Por esse pão. E por esse jarro de água que ele tomou lá. Por que que a igreja colocou essa leitura? Para nós podermos unir agora ao Evangelho. Nessa nossa caminhada. Que muitas vezes nós também paramos no meio do caminho. Desanimados. Querendo entregar tudo. Às vezes perdendo a esperança. Perdendo às vezes a confiança em Deus. Deus se manifesta. Deus se manifesta. E Deus então meus irmãos se manifestou. E interveio definitivamente na história da humanidade. Na minha história. E na sua história. Na história da sua vida. Quando na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Jesus. O pão vivo descido do céu. Quando a humanidade estava sem rumo e sem direção. Meus irmãos. No tempo de Deus. Não no nosso. E foi esse tempo. No tempo que Jesus foi enviado. É o tempo de Deus. A humanidade sem direção. Sem rumo. Então. Deus envia seu filho. Deus vem. Dar alimento para a humanidade. Deus vem saciar a fome da humanidade. A fome do povo. A nossa fome. Vem matar a nossa sede. Não mais como lá no antigo testamento. Agora. De forma extraordinária. Pelo seu filho Jesus Cristo. E olha aqui meus irmãos. Olha o evangelho. Porque Jesus diz. Eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus ficam admirados. Começam a murmurar. Como que ele. Ele desceu do céu. Ele não é o filho de Maria. Ele não é o filho do carpinteiro. Como que ele desceu do céu. E como que ele pode dar da sua carne. Como é que nós vamos comer da sua carne. Comer carne humana. Já pensou. Eles estão murmurando. O que que é isso. Então Jesus diz. Não murmureis. Entre vós. Ninguém pode vir a mim. Se o pai. Que me enviou. Não o atrair. Se você está aqui hoje. É porque Deus atraiu você. Você não está aqui por acaso. Meu irmão. Você está na igreja. Porque Deus atraiu você. Você foi atraído. Pelo amor de Deus. E pela sua misericórdia. Como aconteceu isso? Através de Jesus Cristo. Então. Todo aquele que crê. Tem a vida eterna. Eis aqui o pão. Eis aqui. Jesus fala. Eis aqui. Sou eu. O pão descido do céu. Quem dele comer. Nunca morrerá. Eu sou o pão vivo. Descido do céu. Quem comer desse pão. Viverá eternamente. E o pão que eu darei. É a minha carne. Dada para a vida. Do mundo. Mas como que Jesus faz isso. Meus irmãos. Como que isso acontece. Como que nós comemos da carne de Jesus. E ele diz. Quem come a minha carne. Tem a vida eterna. É alimento para a vida eterna. É alimento para vocês. Atravessarem o deserto. E chegarem lá. No monte Oreb. No monte de Deus. Lá no céu. Meus irmãos. Aonde que nós encontramos isso. Aqui. Aqui nós podemos dizer. Que é o Junípero. Aqui é a sombra. Aonde nós viemos. Repousar. Aonde nós viemos. Ter o momento com ele. Com Deus. No altar. Da Eucaristia. Porque é aqui. Que Jesus se torna. Pão. É aqui que ele se torna. Sacrifício. Oferenda. Toda missa. Que é celebrada. Meus irmãos. É a presença real. Do sacrifício. Da paixão. Da morte. E ressurreição. De Jesus. Então. Eu sou o bom vivo. Descido do céu. Naquela noite. Quando ele rezou a missa. Lá. A primeira missa. A ceia. Ele consagrou o pão e o vinho. E disse. Isto é o meu corpo. Que é dado por vós. Isto é o meu sangue. Que é dado por vós. É verdadeira comida. Verdadeira bebida. Tomai. E bebei. Esse é o alimento. Para nós. Meus irmãos. Então. Se você. Não se fortalecer. Se você. Não tomar a decisão. De que. Esse é o momento. Mais importante. Da sua vida. Que é o momento. De nós estarmos. Diante do altar. Aonde Deus. Vai se. Dar por nós. No pão. Na eucaristia. Então. Nós podemos. Comer da sua carne. Nós podemos. Tomar do seu sangue. Nós nos alimentamos dele. Meus irmãos. Está aqui. Olha que maravilha. Que maravilha. Por isso. Que tem muitas pessoas. Que param no meio do caminho. E não continuam. Talvez voltam. Ou então. Para por ali mesmo. E entrega tudo. Deus continua. Se manifestando a nós. Deus continua. Meus irmãos. Dando o seu filho. Eu sou o pão vivo. Descido do céu. Em cada missa. Que nós celebramos. Diante aqui. Desse altar. Nós podemos ver. E contemplar. Com os olhos. Da nossa fé. O milagre que acontece. Aqui no altar. Da eucaristia. Jesus. O pão vivo. Descido do céu. Se alimente dele. Meus irmãos. Mesmo que se. Hoje. Você. Hoje eu não vou receber ele aqui. Presencialmente. Na hora da comunhão. Coloca a mão. No seu peito. E faz uma oração ali. Naquele silêncio. Jesus. Eu não vou te receber hoje aqui. Na presença do pão. Mas eu vou te receber. Aqui no meu coração. Espiritualmente. Eu vou te receber. Eu vou sair daqui hoje. Então. Alimentado. Para eu continuar. A minha caminhada. Porque eu quero chegar lá. No monte. Eu quero chegar lá. No céu. Sem isso. Meus irmãos. Ninguém consegue. Não consegue. Então. Uma outra coisinha. Às vezes. Demora um pouquinho. Mas. Vocês vão para casa. Fazer o que? Assistir. Fantástico. Não. Deus colocou um anjo. Lá no profeta Elias. Para dar o pão. E dar a água. E para falar para ele. Come. Bebe. Levanta daí. E se põe a caminho. Porque você tem um caminho muito longo. Para continuar. Tem que parar não. Deus está com você. Qual é o anjo. Da sua vida. Que faz isso por você. Todos nós temos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não sei quantos anjos. Que Deus coloca. Na sua vida. Na minha vida. Graças a Deus. Eu tenho muitos. E pode ter certeza. Que Deus coloca. Muitos anjos. Na sua vida também. Para fazer a mesma coisa. Que aquele anjo. Fez lá. Com. O profeta Elias. E você. Também tem a missão. De ser um anjo. Na vida de outra pessoa. Quantos nossos irmãos. Estão assim. Que nem Elias. Desanimado. Querendo morrer. Você. É um anjo. Que Deus colocou. Na vida dele. Vai dizer a ele. Fala da Eucaristia. Fala que Jesus. Está no meio de nós. E Jesus. É o pão. Que desceu do céu. E que ele. Precisa. Ou ela. Precisa. Comer desse pão. Seja o anjo. Na vida. Dessas pessoas. Eu. Tenho essa missão. Mas você também. Como batizado. Quanta coisa bonita hoje. Nessa liturgia da palavra. Não é? Daríamos para nós fazer um retiro. Mas que nós possamos ficar. Com essa mensagem. Para todos nós. Nos fortalecer sempre. Em Jesus. O pão vivo. Descido do céu. Amém.